Eu sempre fui uma mulher que desde nova eu nunca gostei de ter relacionamento sério com a pessoa. Então, exatamente por isso, sempre me senti muito atraída por homens casados. Pelo fato dele ter o compromisso com a outra pessoa e eu ter alguém, mas ser sozinha, ser solteira, ser livre, fazer o que eu quero. Então, sempre me relacionei. Até que um dia eu comecei a trabalhar numa empresa e eu apaixonei no subgerente. Claro, ele era casado. E a gente começou a ficar. Começamos a ficar, 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 ficar. E nós estávamos completamente apaixonados. E detalhe, a gente não media esforços para esconder, não. A gente esfregava na cara de todo mundo mesmo. Estava bem tranquilo. Até que ele foi transferido para Minas Gerais. E quando ele foi transferido, eu fiquei desorientada, desnorteada. Ele também, a gente chorava de saudade um do outro, se amava muito. Era aquela coisa toda. Ele pedia para eu ir. Mas eu não tinha coragem de me deixar. E ele também não tinha coragem de deixar a mulher dele, né? E mesmo assim, eu sabia que mesmo ele não tendo essa coragem de deixar a mulher dele, ele me amava. Porque ele me tratava igual uma princesa. Ele faltava adivinhar os meus pensamentos. Sabe? Ele fazia tudo por mim. Então, eu era muito feliz pela forma que eu era tratada. Até que, todas as vezes, ele vinha. Porque ele tinha uma casa aqui no meu estado. Então, todas as vezes, ele vinha aqui para o meu estado. E todas as vezes que ele vinha, a gente saía, se divertia, ficava junto. Era tudo muito bom. Até que teve um dia que eu falei para ele, assim, que eu queria ter uma filha dele, né? Eu já sabia que ele não ia ficar comigo. Mas é que se fosse para eu ter um filho um dia, seria dele. Porque ele foi o homem que eu mais amei. Que meu coração esquentava. Que me fazia muito bem. E seria muito difícil encontrar uma pessoa assim. Então, se fosse para ter um filho, seria dele. E ele concordou com a ideia? Beleza. Na outra vez que ele foi no meu estado, falei para ele que eu não estava tomando anticoncepcional. Ele simplesmente não deu ideia. E acho que é porque ele sempre duvidou que eu tomava ou não tomava. Porque eu sempre tomei. Então, eu acho que ele não acreditou que eu realmente ia parar de tomar anticoncepcional. Beleza. Comecei a ficar com ele e tal. Ficamos. Passou um tempo e a minha menstruação começou a atrasar. E aí, o teste de gravidez deu positivo. Só que na hora que o teste de gravidez deu positivo, me bateu um arrependimento tão profundo, tão forte, tão estranho, que eu comecei a negar completamente. Eu falei, não, 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 eu não quero, eu não quero, eu não quero. Onde que eu estava com a cabeça? Meu Deus, o que eu estou fazendo da minha vida? Foi um boom, assim, sabe? E aquilo começou a me corroer dentro de mim. Eu comecei a falar, não quero, Deus me livra. Eu não quero ser mãe. Eu não imagino eu sendo mãe. Isso não vai dar certo e tal. E eu comecei a fazer tudo pra tirar essa criança de dentro de mim. Eu tinha medo de tomar o comprimido, porque eu vi os riscos, era muito forte, tinha medo de morrer. Mas eu tinha medo de tentar matar uma criança, né? Então, eu era muito bizarra. Eu comecei a me dar soco na barriga. Eu comecei a introduzir objetos dentro de mim pra ver se atingia lá dentro e tirava e furava a bolsa, sei lá. Tomei vários chás pesadíssimos, fortíssimos, que eu via na internet. Tudo que eu via na internet, eu fazia pra tirar a criança. Rejeitava completamente, não aceitava o fato, me doía muito aquilo. E quando eu falei pra ele, ele super negou. Ele falou que era pra eu não fazer isso, que eu ia me arrepender depois. Pra, pelo amor de Deus, que a gente tinha cuidado a criança, que não precisava disso e tal. Quando ele veio me visitar, eu tinha três meses de gestação. Eu comecei a pedir pra ele, pra ele me dar soco na barriga. E ele começou a falar pra eu parar de ser louco e tal. E eu me dava soco, ele me segurava e falava pra eu parar de ser doida. Que que eu tava fazendo da vida, que não era pra eu fazer isso. E eu começava a falar pra ele que ele era fraco. Eu falava pra ele que ele era fraco porque ele não conseguia me bater, bater na minha barriga, sabe? E bem nessa época, ele descobriu que a mulher dele tava com câncer de mama e que tinha que fazer o tratamento. E quando ela descobriu da criança, o que que aconteceu? Ela decidiu perdoar ele e ficar com ele. Entendeu? Então eu tive que passar por tudo aquilo e eu não conseguia lidar com a situação. Como eu rejeitava a criança e ele aceitava a criança e eu queria que ele rejeitasse também, eu comecei a maltratar ele e a partir daí começaram a vir humilhações, xingamentos, palavras de baixo calão. E tudo isso mais partindo de mim do que dele. E acabou que por conta de toda essa circunstância, a gente começou a se afastar. Porque pra ele era inadmissível esse tipo de tratamento, essa falta de respeito um com o outro. Mas eu já tinha perdido a cabeça nessa altura do campeonato, eu já não tinha mais educação e nem amor suficiente pra lidar de forma carinhosa e leve essa situação. Eu tentei de todos os jeitos tirar essa criança. No dia do parto, o parto foi horrível. Eu tenho uma péssima memória. A anestesia parece que não pegou direito. E eu sentia a dor, eu sentia me abrindo, eu sentia tirando a criança. Eu gritava de dor, eu gritava com aquela situação. E o médico não dava moral, falava que aquilo era psicológico, que a anestesia tinha dado certo, que é porque eu não queria mesmo e eu rejeitava. E a criança chorando, sabe? Nossa, eu pensando comigo, o que eu fiz na minha vida? Meu Deus, eu acabei com a minha vida. Como que eu posso ter acabado com a minha vida desse jeito? E ele veio e mostrou o bebê. E sabe qual que é o pior? O pior é que era um menino. E o meu sonho de princesa era ter uma menininha. Então, quando eu descobri que era um menino, foi um choque de realidade. Porque eu nem queria ser mãe e nem de um menino. Se fosse pra ser, você era de uma menina. Então, eu rejeitei completamente. E aí, aquele garoto chorando na minha cabeça, eu não conseguia aceitar. E quando o médico tirou ele de dentro da minha barriga e me mostrou, ele olhou dentro dos meus olhos, aqueles olhos fulminantes. Eles olharam dentro de mim e ele parou de chorar. Foi igual ter dado um tapa na minha alma, sabe? Tipo, aquela criança precisava de mim de algum jeito, sabe? E eu, tipo, rejeitando, olhando pra ele e pensando, caraca, essa criança, ela me sente, sabe? E o pior é que eu quase morri intoxicada quando eu tava grávida. Porque eu tomei um chá tão forte, tão forte, tão forte. E olha, a criança não foi atingida. Ele era uma fortaleza. Nada foi capaz de atingir essa criança, sabe? E eu ficava, gente, por que Deus? Eu, todas as vezes que eu ia na ultrassom, todas as vezes que eu ia na ultrassom, eu falava assim, pelo amor de Deus, que o coração tenha parado de bater, que o coração tenha parado de bater. Eu pedia pra Deus, pra quando eu saísse dali, pra tirar aquela criança do meu ventre, porque aquela criança não merecia. Ela não merecia uma mãe como eu, ela merecia ser amada e eu não tinha amor pra dar pra ela. É como se tivesse criado uma barreira entre eu e essa criança, sabe? E ela não foi atingida por nada. Ela nasceu bem magra, com 1,7 kg. E eu não quis dar meu peito de jeito nenhum, não quis amamentar. Pra mim era bizarro essa cena de dar no leite do meu peito pra criança. Desde o primeiro dia de vida, o meu filho toma fórmula. Pois é. Eu já pensei em dar pra uma casa de adoção, eu já pensei em dar pra alguém, mas a minha mãe e os meus amigos é que não deixam fazer isso. Que sempre tentam fazer eu comprar a ideia de que agora eu sou mãe. E no final das contas, eu acho que nem toda mãe nasce, nem toda mulher nasce pra ser mãe. Eu não sei de onde que foi, por que que foi, o que que foi que me deu na cabeça de querer engravidar, sabe? Eu pensei que talvez eu amasse tanto aquele homem que um filho poderia trazer a presença dele pra perto de mim. E acabou que como não deu certo da gente ficar junto e ainda era um menino, eu não consegui transferir esse amor pra essa criança e hoje eu sofro. É claro que a mulher dele não aceita a criança, eu também não vou dar o meu filho, mas hoje ele tem seis meses de vida. E eu tô fazendo terapia, eu tô indo ao psicólogo, eu tento amar essa criança, sabe? Eu tento gostar dela, mas é um sentimento de rejeição mais forte do que eu, eu tenho que lutar contra mim mesma. E eu peço todos os dias pra Deus, pra Deus me abençoar e me dar amor pra eu conseguir amar essa criança do jeito que ela merece e dar esse amor de mãe que eu sei que é incondicional. Oi, minha querida, tudo bem com vocês? Que história pesada, exatamente porque ver uma mãe assumir a rejeição de um filho, assumir que não ama criança, é doloroso, mas pelo menos ela já reconhece o ponto fraco dela, a dor que ela sente vem daí, né? Vem da falta de amor que ela tem pra dar pra essa criança, só dela reconhecer talvez ela consiga se curar com mais facilidade. Ela alega na história que já tinha esperança de não voltar com ele, de não estar com o homem, na verdade, né? De ele não deixar o casamento, mas eu acredito que ela colocou sim uma expectativa nessa criança, ela acreditou que essa criança era uma saída, era uma fonte de buscar esse homem, de trazer esse homem pra vida dela e quando ela viu que o outro lado tava pesado, que ele tinha uma vida, que ele tinha uma família, que ele já morava em outra cidade, que a mulher ainda tava com câncer de mama, ela continuou fazendo tratamento até hoje, pelo jeito, eles não se falam exatamente por quê? Porque eles brigaram por conta de pensão, porque ela alega que não tem respeito por ele, então ela perdeu a cabeça completamente e ela não aceita os fados. Acredito que a primeira coisa pra ela começar a se curar é aceitar, aceitar que ela fez uma escolha, aceitar que ela engravidou, aceitar que ela teve um filho, aceitar que ele é um rapaz, aceitar a situação, a circunstância, pra ela conseguir criar uma nova rotina e voltar a ser feliz. Na cabecinha dela, ela pensa, porque ela tem mãe, ela não vai ter mais vida, ninguém mais vai querer ela, ninguém mais vai amar ela, ninguém vai cuidar dela, e essa não é uma verdade, gente, essa não é uma verdade absoluta. Tem caso e caso, tem mulher que não gosta de filho, homem com filho, e tem homem que não gosta de mulher com filho. Como? Tem muitos por aí que poderiam cuidar dela, dessa criança e dela, como realmente a família, porque é isso que se torna quando um homem escolhe estar com uma mulher que tem filho. Aquele filho ali se torna ser dele também, então não perca suas esperanças, aceite os casos, seja feliz, você vai ser livre ainda, cuida dessa criança, você vai ser você, você vai ver. Daqui a pouco essa criança cresce, essa criança vai pra escola, você vai trabalhar, sabe? E essa criança vai estar ali pra te amar, pra te dar carinho, pra te dar atenção, ensine ela o que é amor, que você pode ter certeza que é isso que você vai colher, porque uma hora a velhice chega também, né? E os frutos que a gente vai querer deixar na Terra é de amor, é isso que a gente vai querer colher. Então plante isso, principalmente no seu coração, né? E eu acho que o dela tem que ser o primeiro antes dela conseguir dar isso pro filho dela, a pessoa que não se ama, dificilmente vai conseguir amar o outro. Deixe nos comentários o que você achou dessa história, me manda sua história, curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal, um beijo e até o próximo vídeo.